Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Souza e vocês estão no vlog do Marcelão. Rapaziada, hoje a gente vai fazer um vídeo super da hora, acabei de vir aqui no centro comprar uma calça e duas camisas aqui. E hoje, rapaziada, a gente vai poder ir lá no Mercadão, que tem aqui o Mercadão Espanha, e a gente vai comprar todas as bolachas Oreo que a gente encontrar lá. Tudo da bolacha Oreo a gente vai comprar hoje lá e vamos testar todas as bolachas. Vamos ver os tipos de bolacha que a gente vai encontrar lá no atacadão, o Spani que tem aqui na minha cidade. Beleza, rapaziada? Então acompanha a gente. Lembrando que você que não é inscrito, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações, deixe o seu comentário aí para você não perder nenhum vídeo aí. E o seu comentário e o seu like vai ajudar muito o YouTube a divulgar o nosso vídeo aí para poder chegar mais pessoas aí, mais galera aí, beleza, pessoal? Então vambora comigo, me acompanha aí até o Mercadão. Chegar lá eu vou mostrar para vocês todas as coisas lá no mercado. Então vambora, fechou? Vambora! Tô bem comigo aí e deixe seu like e seu comentário aí, rapaz. A gente vai entrar aqui no estacionamento aqui, que é um atacadão, aqui é grande pra caramba, pessoal. O mercadão gigante que tem aqui na cidade aqui e espero que vocês gostem. E vem com nós aí que a gente vai comprar todas as bolachas a hora que a gente encontrar aí. Beleza, rapaziada? Então vamos lá. Então, pessoal, eu não sei se pode gravar aqui no mercado, você entendeu? Eu não sei se pode gravar aqui, mas eu vou entrar com o celular bem esbratinado aqui para a gente poder gravar aí e todas as bolachas a hora que a gente encontrar, a gente vai comprar, vamos experimentar. Vocês vão experimentar junto com a gente aí, deixa nos comentários se vocês já comeram, se vocês gostam. Tudo que é da hora aí que estiver ali, a gente vai comprar hoje, fazer esse videão aí, isso que é legal para vocês, esses vlogs aqui no mercado aqui, e spane no atacadão aqui americana, beleza? Então vem embora com a gente, pessoal. Rapaziada, então vamos com nós aí, então. Eu não sei se pode gravar, então vamos entrar meio esbratinado aí, entendeu? A gente não sabe como que é aqui, tá ligado? De repente as pessoas proíbe a gente poder gravar, mas segue a gente aí e vamos embora. Mais um vídeo, todas as bolachas a hora que nós encontrar. Pessoal, está chovendo aqui na minha cidade, dá para vocês verem aí, a chuva caindo aí. Então vamos embora, então. Está quieto aí. O pessoal vai ouvir a gente conversando aqui, vai perceber. Agora, rapaziada. Aqui é um... O que foi mercado, então... Vamos achar a parte das bolachas aqui, rapaziada. Aí, achamos aqui a parte das bolachas aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue encontrar algumas coisas da Oreo aqui, ó. Tem várias coisas legais, pessoal, ó. Olha aí. Essa é a parte que o pessoal tem restaurante, né? Olha o leite moço. Vamos ver se a gente acha aqui a parte das bolachas. As partes das bolachas. Pessoal, o rotacadão aqui é gigante, ó. Vamos ver se a gente... Encontra. Aqui já achamos já... As partes das bolachas aqui, rapaziada. Ó. Tem umas bolachas aqui da hora aqui, ó. Ó, negresco. Ó o valor dela. R$2,69, ó. Tem vários tipos de bolachas aqui, ó. A gente tá procurando o Oreo. Vamos ver se a gente acha... Aqui, pessoal. A chama aqui, ó. Da Oreo aqui, ó. Que top, pessoal. Vamos ver o preço. R$6,49, ó. O valor aqui, ó. Vamos levar essa aqui, sabe? Aqui da Oreo aqui. Aqui tem... Tem mais aqui, rapaziada, ó. Tem mais Oreo aqui, ó. Ó. Tem mais aqui, ó. A daqui é o negresco. Ó. Tem essa aqui da Oreo também, ó. O preço dela é R$9,89, ó. Muito top, rapaziada. Ó. Vamos levar também. Tem essa bolachinha também aqui da Oreo também, pessoal, ó. Top demais também. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa da Oreo aqui também. Mais bolacha aqui pra gente poder levar também. Né? Tem outras marcas aqui também. Bono também. Por enquanto, achamos só essas três aqui, rapaziada. Por enquanto, só essas três aqui, ó. O Oreo que a gente encontrou. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Vamos ver essa caixa aqui embaixo que é aqui também. É da mesma que eu peguei aqui, ó. Então tem três Oreo. Acho que aqui não tem muitas opções de bolacha da Oreo não, pessoal. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Negresco, ó. E vamos levar, pessoal. Tudo que a gente achar aqui dessa bolacha Oreo aqui, a gente vai levar tudinho. Vamos ver o que a gente encontra mais aqui. Tem mais alguma coisa da Oreo, da bolacha Oreo aqui pra nós levar, experimentar. Aí vocês deixam no comentário aí o que vocês acham. Ó, rapaziada. Tem até Kinder Ovo aqui também, ó. Ó, 13 conto. Olha que top. Cheio de Kinder Ovo. Outro dia a gente vai fazer um vlog só Kinder Ovo. Tudo que o Kinder Ovo vai achar. Vamos ver se tem mais alguma coisa da Oreo aqui. Pessoal, chocolate da Oreo. Olha aqui, rapaziada. A chama aqui, ó. A chama aqui, ó. Ó, rapaziada. Ó. Nossa, rapaziada. Da Oreo. Vamos ver com o valor. Não dá pra ver o valor que tá aqui. Vamos ver o preço dela. Ó, pessoal. Tem mais essa daqui da Oreo. Que a gente achamos. Ó. Que top, rapaziada. Vamos levar pra experimentar também. Então, achamos. Então, achamos aqui, ó. Três coisas da Oreo. Achamos essa bolacha aqui da Oreo. Essa daqui, ó. Essa caixa. Vamos levar essa caixa pra gente experimentar. Tem essa aqui da Oreo também, rapaziada. Espero que vocês gostem também. Se vocês já comerem, deixem aí no comentário. Essas, por enquanto, achamos quatro. Vamos ver se tem mais alguma coisa da Oreo aqui que a gente possa levar também. Chocolate assim, ó. Ela é aquela que vai pegou ali, que é Oreo. Eu queria achar, pessoal, aquele que é estilo Kinder Ovo. Sabe aquele Kinder Ovo? Não tem mais nada da Oreo aqui, ó. Na próxima vez, pessoal, nós vamos fazer com o Kinder Ovo. Beleza? No próximo vlogão vai ser o Kinder Ovo. A gente vai comprar tudo que a gente acha do Kinder Ovo. Vamos ver se o que a gente acha mais, né, rapaziada? Deixa no comentário aí. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa da Oreo pra gente poder levar. Eu queria achar aquele Kinder Ovo, rapaziada. Aqui lá é difícil achar aquele Kinder Ovo, cara. Aquela você vai acabar achando mais na internet mesmo, né? Na Amazon. A gente vai acabar encontrando. Mas é isso, pessoal. Então você vê, ó. Tudo na hora. De salgado, de bolacha. Vamos levar por enquanto achamos quatro. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa por aí, rapaziada. Ó. Que esse tem que tratar uma cestinha, rapaziada. Pessoal. Pessoal, comenta aí o que você está achando aí desse vídeo aqui. Se você está gostando. Se vocês querem que eu traga mais outras coisas também aí. Vocês podem falar também aí o que vocês querem que eu traga aqui no canal pra vocês. Que a gente vai trazer aqui pra vocês. Com o maior prazer do mundo. Então, por enquanto, nós achamos quatro coisas da Oreo só. Vamos testar. Vamos ver se é gostoso. Muitas bolachas aqui. Eu acho que eu nunca comi Oreo também. Mas vai testar hoje. Eu queria achar aquele Kinder Ovo que é da Oreo. Mas aqui não tem. Eu acho que a gente vai encontrar só na Amazon pra comprar. Mas vamos embora. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aqui. Beleza, rapaziada? Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa da Oreo aqui, ó. Porque esse indicado está uma cestinha, rapaziada. Olha, tá tudo aqui na mão, ó. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aqui. É só, pessoal, vocês deixem no comentário aí o que vocês querem ver aqui. De preço aqui. Como que estão os preços da minha cidade. Aqui é só hora de bebida. Pra quem gosta de hora de bebida. Quem gosta aqui da 51, ó. Tem várias bebidas aqui, ó. Quem gosta. De cerveja. Pra quem gosta aqui, ó. Heineken. Tem bastante aqui, ó. Heineken. Tem várias marcas aqui. Vinho, ó. Pra quem gosta de vinho. Ó a Estela aqui, ó. Garrafa de Estela. Garrafinha de água, ó. Tem bastante coisa aqui, rapaziada. Se vocês quiserem que eu mostro pra vocês aí. Eu vou mostrar pra vocês. Só vocês deixarem no comentário, ó. Cerveja, caixinha de Heineken. Tem bastante coisa, rapaziada. Daqui é a parte de macarrão, né, ó. Depois a parte de macarrão. Pra quem gosta aí, ó. Azeitona, né. Ó como que tá aqui essa azeitona, ó. Ó. 15,89. Maionese. Bastante coisa legal aqui, rapaziada. Vamos experimentar essa bolacha a hora aqui. Deixa no comentário aí. Entendeu? Bastante coisa legal, ó. Pra quem gosta de tomar um Red Bullzinho aí, ó. Um Monster, ó. Quem gosta de tomar um Monster. Aqui tem bastante aí, ó. Top. Show de bola. Entendeu, rapaziada? Então, aqui, ó. Vamos ver o preço aqui do feijão aqui, rapaziada. Feijão carioca aqui, ó. Olha o valor do preço do feijão. 9,28, ó. Feijão carioca. Feijão, feijão neném, ó. 6,29. Entendeu? Vários tipos de feijão aqui, ó. Feijão broto legal, rapaziada. Vamos ver o preço do feijão broto legal aqui, ó. 10,39. Rapaziada, comenta aí. Quanto que tá o feijão broto legal aí na cidade de vocês. Se tem o feijão broto legal, né. O preço do arroz aqui, rapaziada. Olha o biju aqui, ó. Está saindo por 23,39, ó. A unidade. Está vendo? Saboroso. Né, ó. Saboroso. Né, ó. 22 real. Comenta aí, pessoal. Quanto que tá o preço nessa cidade de vocês aí. Pessoal, vou passar ali, então, no caixa ali, então, ali agora. E... Pra gente... Pagar aqui. Pra gente poder experimentar essa bolacha a hora aqui. Beleza? Então vem com a gente aí, rapaziada. Vamos passar lá pra gente ver... Quantos que tá. Eu não lembro se eu peguei minha carteira, rapaziada. Entendeu? Vamos aqui pagar aqui. Então, pessoal. Eu só achei isso aqui da hora. Eu só achei isso aqui, ó. Infelizmente, eu não achei o... O Kinder Ovo, rapaziada. É só, que nem eu falei pra vocês mesmo. É só... Vai achar mesmo, só no... Na Amazon mesmo. Compreendo lá pelo site. Mas a gente vai fazer um próximo aqui. A gente vai fazer de Kinder Ovo aqui, rapaziada. Olha, eu tenho o Spire aqui, ó. Pode fazer só de chocolate. Beleza, rapaziada? Vamos aqui pro caixa aqui pagar aqui. Olha aí, ó. Hineke aí, ó. Pra quem gosta. Então vamos pagar aqui, rapaziada. Pra gente ver aqui. Ver quanto que vai dar isso aqui. Então vamos aqui pro caixa. Vamos lá, rapaziada. Boa tarde. Boa tarde, moça. Não, precisa não. Rapaziada, eu vou pagar aqui. Já volto com vocês já, beleza? Olha lá, galera. A gente acabou de comprar aqui, ó. Aqui tá a notinha. Quanto a gente gastou aqui. Gastamos uma pancadinha boa aqui, viu? Tô mais de 100 pontos de chocolate aqui, ó. Vamos ver. Espero que... Espero que seja top, rapaziada. Agora a gente saindo do mercado aqui, ó. Espero que... Que valeu a pena comprar esse chocolate. Aqui, pra quê? Rapaziada, mil... Ou mil conto, ó. Ó, eu que deram. Tinha cedo com mil conto pra chocolate. Mas deu 104 reais. Tudo sem horas que eu comprei. Eu comprei uma caixa que veio um monte de chocolate, né? Então, rapaziada. Tá ali o carro, ó. Ó. Chinelapa. Chinelão, chinelão, chinelão verdão andando. Vai que vai. Rapaziada, então vamos aqui pro carro aqui. Vamos mostrar pra vocês aqui o que eu comprei aqui. Né? Pra vocês... Pra vocês verem aqui, ó. E... Vamos abrir o carro, né? Ó o carrinho do pai aí. Que o pai... Que Deus abençoa pro pai. Vamos aqui... Entrar aqui dentro pra gente... Ver aqui o que foi comprado, né? Ó. Então, vamos lá, pessoal. Vou abrir o vidro do carro aqui, né? Que tá calor. Choveu, é meio assim. Tá muito calor aqui na cidade, aqui. Rapaziada, então vamos... Vamos aqui, né? É... Abrir aqui, ó. Ó quantos que deu aqui, rapaziada. Vê se a câmera foca. Eita, pra vocês verem, ó. Cento e quatro real. Tudo esse óleo aí que eu comprei aí. E a mulher me deu um desconto lá ainda. Se ela não desse desconto, tava lascado. Deixa eu colocar essa roupa aqui. Essa caminha que eu comprei aqui. Aqui atrás aqui, rapaziada. Então vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Opa. Tira a sacolinha aqui. Mas fica difícil, né, rapaziada? Vamos aqui, ó. A menina teve que abrir lá, ó. Ela teve que abrir pra poder tirar uma, pra poder mostrar, né, rapaziada? Pra poder coisar lá, ó. Ó. Ó, barrinha de chocolate e óleos. Comprei a caixa. Ela vem quantas aqui da caixa? Deixa eu ver aqui, rapaziada. Quantas que vem, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos ver quantas unidades vem. Ó. Acho que fala aqui, ó. Vem 17 unidades, rapaziada. Essa caixa de chocolate. Ixi, vai ter chocolate demais pra comer, hein? Senhor Jesus. Olha. Tem chocolate, hein? Ó. Acabei comprando mais uma. Acabei comprando uma solta aí, né, rapaziada? Que eu nem sabia. Que era... Que era o mesmo estilo dessa aqui, ó. O que tava na caixa. Aí acabei comprando aí, ó. Comprei uma solta, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Agora tem essa daqui também. Essa bolacha aqui também, ó. Da óleos também. Vem quatro, né? Quatro unidades dentro dela também, ó. Rapaziada, espero que vocês gostem, pessoal. Fazer esse vídeo aqui com carinho pra vocês aí, ó. Deixa o like de vocês, ó. Mais óleo aqui, ó. Né? Vamos ter. Tem mais uma aqui, ó. Mais uma óleo também aqui. Essa aqui vem quanta? Essa aqui é sabor chocolate. Deixa eu ver quanta unidade vem aqui. Vamos ver se dá pra ver aqui, rapaziada. É... Sabor de chocolate, 90 gramas. Uma porção. Tem três. Três, rapaziada. Três é quatro. Coisa assim. Aqui dentro, aqui, ó. Tá vendo? Então, tá aqui, rapaziada. Tá aqui, ó. Tudo óleo que eu comprei, ó. Pra fazer esse vídeo da hora pra vocês aí. Agora, vamos testar essas bolachas aqui. Vamos comer elas pra gente ver. Rapaziada, então eu vou pra casa. Eu vou pra casa aí. Lá a gente vai experimentar toda essa bolacha aqui. Espero que vocês gostem desse vídeo, rapaziada. Compramos com o maior prazer do mundo essa bolacha a hora aqui. Gastamos 104 reais aqui pra fazer esse vídeo legal pra vocês aí. Chegando lá em casa eu volto com vocês, beleza? Vambora. Bora, rapaziada. Ó, acabamos de chegar aqui em casa aqui, ó. Acabamos já trazendo aqui as bolachinhas a hora que a gente comprou no mercado, na né, ó. Mais uma bolachinha. A gente vai experimentar aqui agora as bolachas que a gente comprou, né? Vamos experimentar aqui. A gente não conseguiu achar aquele chocolate, né, ó. Uma caixa de chocolate aqui, ó. Que a gente comprou também, rapaziada. A gente não conseguiu achar aquele ovo igual o Kinder Ovo, sabe? Então a gente vai experimentar aqui, ó. O que a gente comprou aqui. Vamos ver se é top mesmo. Esse biscoito da hora aqui, essa bolachinha aqui, ó. Aqui, rapaziada. Ó. Bolachinha da hora. Da Oreos. Vamos dar uma comentadinha dela. Bolachinha muito top. Gostei, ó. Da Oreos, ó. Isso no comentário aí, rapaziada. Você já comeu essa bolachinha aqui já, tá bem? Hum. Agora vamos experimentar essa outra bolacha aqui, ó. Top da Oreos também. Muito da hora essa bolacha também. Vamos ver se ela é boa. Em top mesmo que a gente também trouxe ali, ó. Rapaziadinha, veio um monte, ó. Vamos machucar de bolacha dessa aqui. Rapaziada, é o mesmo estilo. Só que ela é mais pequenininha, né? Que ela já vem de duas. Mesma coxinha. Com a tia de chocolate lá só também. Não tia de morango, de outras marcas. Top. Não é qualquer outro. Um pouquinho de tamanho diferente. Tem várias aqui. Agora, a gente vai experimentar aqui, ó. Essa aqui de leite, ó. Deve ser muito boa. Vamos experimentar ela também. Né? Muito boa mesmo. Já veio também, ó. Vê uma parte dentro dela também, ó. Ó. Que é de leite, ó. Vem de três. Três dessa aqui, ó. Da hora. Vamos experimentar a tubo alto também. Vamos ver como que ela é também. Que é delícia, que ela é boa também. Igual de chocolate. Olha o que que vai. De leite, rapaziada. De leite, ó. Top. Da hora. Gostei, rapaziada. Muito boa, viu? Hum. Agora vai pegar essa de chocolate aqui, ó. Tem vários. Vem dezessete nessa caixa aqui, rapaziada. Dezessete. Vamos aqui, ó. Vocês viram aqui, ó. Aqui. Subir para todo mundo aqui. Para o sobrinho aqui. Para as crianças vindo aqui, ó. Vai comer chocolate até umas horas. Vambora. Vamos ver aqui, ó. Olha. Que top que é. Vamos experimentar a de chocolatinha aqui para a gente ver. Vem dezessete na caixa. Rapaziada. Infelizmente, eu não achei. Eu não achei. Aquela igual o Querer Ovo. Né? Mas a gente vai caçar. A gente vai comprar na Amazon. Não vai achar para a gente comprar. Vamos aqui, ó. Barrinha de chocolate, ó. Ó. Se top. Hum. Vamos demais, rapaziada. Olha, então. Desceu no vídeo. Queria mostrar para vocês aí, ó. As bolachas a óleo que a gente conseguiu encontrar. Mas a gente vai atrás de mais bolachas a óleos aí. A gente vai achar várias variedades aí. Você que não é inscrito no canal. Já se inscreve no canal. Deixe seu like aí. Ative o sininho das notificações. Para não perder nenhum vídeo que a gente postava. Beleza, rapaziada. Até o próximo vídeo. Fui. Fui. Fui.